Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Que bom! Galera, vou apresentar a nova caminhoneta aqui da Troll Eu comprei a caminhoneta esses dias Vou mostrar pra vocês Essa é uma caminhoneta um pouquinho diferenciada das outras Ela é uma Tropical Deixa o carro passar aqui Vou mostrar pra vocês A Tropical deu uma ajeitada Eu peguei ela, vou dar uma ajeitada como sempre Depois vocês acompanham o canal A evolução dessa caminhoneta aqui Que vai ser muito mudada Muito mesmo Então essa caminhoneta tem uma caminhoneta 99, galera É uma das primeiras que saiu bem veinha Mas vamos deixar a bicha bruta aí Então, como vocês estão vendo É uma roda, uma roda bino Tá vendo? Olha lá, uma roda bino Tá com os pneus Deixa eu ver os pneus Que nem eu não vi os pneus Aqui é um 265, 75, 16 Essa eu vou tirar Quem quiser comprar essa roda aí Entra em contato Eu vou fazer um precinho legal Pra venda Vou trocar a roda dela É... vamos lá Essa aqui, não sei se vocês conseguem reparar Daqui aqui, ó Ela... a tropical diminuiu Um pouco aqui, ó Deixa eu ver, ó Tá vendo aqui, ó Ela diminuiu aqui, ó Eu não sei se é Uns 20 centímetros, tá vendo? Daqui pra cá Ela diminuiu Por quê? Pode ficar A caminhonete ficou menor Né? Porque ela fica muito grande A caminhonete, né? Então, elas diminuíram Um pedaço aqui, ó Inclusive, até Tem aqui, ó O corte, ó Tá vendo? Descortaram a lateral E o overlap também, ó Cortaram Né? Então, agora não sei se eu vou colocar A caçamba Maior aqui Original Não sei se eu vou colocar 4x4 Porque assim Ela ficou boa Ela ficou curtinha Ficou bem melhor Pra distorçar Entendeu? Então, essa é a dúvida Tem bastante dúvida aí Vamos dar umas ideias Vocês também, galera Né? Então, ó Quatro portas A porta um pouquinho Menor também Que a outra quatro portas Tá vendo? A tropical deixou ela um pouquinho Menor aqui, ó Essa é a porta da frente Daqui pra cá, original, né? Daqui pra cá, original Daqui pra cá É a tropical Eu tenho Tem a outra tropical aqui Do cliente Deixa eu mostrar pra vocês também Que é quase o mesmo tamanho Essa é a estendida Né, ó Essa é a estendida Tá vendo? Só que essa tá com a caçamba grande Eu tô com vontade de colocar a caçamba grande Mas fica grande Não sei É ideia ainda Se eu vou colocar outra caçamba Enfim Aí vamos ver Tá vendo? Olha o tamanho aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver, ó Essa tá vendo? A estendida é um pouquinho menor ainda aqui, ó Ó Tá vendo? Aqui, ó Ó, ó lá Um pouquinho menor A quatro porta Tropicana um pouquinho Maior Depois eu faço outro vídeo Tirando as medidas Tem uns clientes pedindo as medidas Desse Desse Dessa caminhonete Eu vou fazer um vídeo dela também Aqui tá na revisão ainda, né? Então Essa aqui é a diferença Não sei se eu faço ainda Mas vamos voltar lá Aqui de ler Os para-choque off-road, né? Os BF, né? Lanterna traseira, né? Vamos A frente Como ela é Uma mais antiga Suspensão da 4x2 Tá vendo? Então vou arrancar Colocar da 4.000, né? Aqui já tô tirando os estrivos Tô tirando também Aí veio esse Suporte na frente Quem quiser também Comprar o suportinho Esse daqui, ó Quebra-mato, né? Tem um cromado Vou colocar pra vender também Estão tirando O rapaz tá tirando O Márcio Tá tirando o estrivo dela É um estrivo comprido É que eu mostro pra vocês A diferença Ah, console lá Gostei do console Enfim, é tirar o console Pra Pra colocar um bancão inteiro Isso Mas Não sei, pô O console É bem ajeitado E parece aqui, ó Tá vendo, ó Ela não vaza Então dá pra você colocar gelo Gostei muito desse console Muito mesmo Tá vendo? Bem acabando, ó Carpeta não vão tirar Né? Fazer uma limpeza Peguei ela ontem O Do ano anterior É meio Vamos falar Meio relaxado, né? É palavra feia, né? É um Assim Que não Usava caminhonete, né? Vamos falar Desmazelada É usar Usa no dia a dia E não tem tempo Pra ir arrumando, né? O carpete Nós vamos tirar agora O carpete Vamos deixar a bicha bonita Deixar a bicha bonita Vamos acompanhando aí Tá vendo? Tá até bonito Ó o traseiro Tá vendo? É fibra, galera, ó Mostrar pra vocês aqui, ó Ela é fibra Porta traseira, ó Daqui pra cá Tem até uma emenda aqui, ó Ó Tá vendo? Ainda tá feinha Depois nós vamos ajeitar Essa emendinha, ó Então daqui pra cá Tudo é fibra Tá vendo? Pra vocês conseguem ver, ó Ó Tá vendo? Mostra a porta de trás Tá vendo? Ó Ela é fibra Tá vendo? Aqui, ó O banquinho A traseira É dela mesmo Né? Ó Essa parte de trás aqui É parte da gabina Eu sei na emenda agora Não vi direito Acho que deve ser aqui, ó Olha lá Tá vendo? Então Daqui pra frente é fibra Né? Na emenda lá Então ela é emendada aqui, ó Então eles tiram essa emenda Faz essa Essa parte inteira estrutural Né? Ó Deixa eu dar uma ajeitadinha, né? Né? Aqui, ó Forração Acho que ele faz forro novo Né? A bancada também é um banco diferente Ó Tá vendo? Um banco diferente Muito bonito Um assoalho Um assoalho mais alto Né? Depois nós vamos tirar aqui as capas Vamos ver como tá assoalho Bom, enfim Aqui tem Tem novidade ainda aqui Aqui tem história aqui Essa eu comprei pro meu uso mesmo Né? Pra gente dar uma volta aí Com a molecada A minha ainda não vende Né? É Eu ia vender ela pra comprar uma mais nova Igual essa aqui No fim Eu optei pra comprar essa mais velhinha Né? Devagarinho Eu vou mexendo nela Não dispõe tudo o dinheiro A gente não tem, né? E devagarinho Vai fazendo essa E a outra ficou ainda aí Vamos lá Abrir o capu Pra mostrar O cofre A diferença Esse motorzinho também Motorzinho de Jodeiro dentista Aguenta aí Aí ó É um cumes É galera É um cumes Só que é um cumes 4 cilindro Aí ó É uma bombinha Foi feita a bombinha Motor Pera um pouquinho galera Bom Eu dei um pauzinho aqui Então ó É um motorzinho de Um cumes Né? Esse eu uso na F350 Na F4000 Esse nós vamos tirar também Quem quiser comprar também Vai Vai ter Disponível pra venda Aí eu vou deixar Minha plaquinha no WhatsApp Pra vocês entrarem em contato Que eu vou tirar o motor Vamos colocar um 6BT Lógico, né? Vamos tirar Esse Esse Mato Cachorro Acho que é o nome Voltando aqui Cortou Preciso ver o que tá acontecendo Aqui com a memória Deve ter tudo Tupido Do Telefone Então falando da Do motorzinho Quem quiser depois o motorzinho Eu vou vender esse motor Lógico, né? Vamos colocar um 6BT, né? É... Aqui já falei o Santo Antônio Quem quiser comprar também Né? Vou deixar o meu telefone aí Pra vocês conhecerem um pouquinho Do Desse motor Muito forte, galera Eu vim com ele na pista, né? É muito forte Eu gostei do motor assim Não tem a reclamar não Sabe? Se der uma incrementada Bico Bomba Uma turbina aqui, rapaz Eu acho Olha, uma turbina Turbina grande, ó Tá vendo? Se der uma incrementada aí Pai do céu Não fica a desejar, não Só que a gente é exagerado, né? Vamos colocar o maiorzinho Então acho que Deu pra mostrar pra vocês Mostrei lá atrás, né? Na porta Aqui desse lado A mesma coisa, né? Cuidado, Marcinho Eu só vou abrir Não pode ficar com a perna aí Só pra você não levantar a perna aí Pra não machucar Pode ficar aí Aqui do outro lado Da bancada, tá vendo? Porque é normal Aperta a luva Normal Tirar esse filme Tá tudo machucado Tirado, né? Enfim Vamos dar, ó Devagarinho Vocês que acompanham o canal Vamos ver, ó Ele aumentando aí Mexendo na caminhoneta Então é mostrando Seus passo a passo Pra quem gosta Transformação, né? Para-choque Vou colocar off-road Na traseira Off-road na dianteira Quem quiser o para-choque Esse também eu vou tirar Para-choque dianteiro Também quem quiser Esse ele colocou novo Modelo novo Faz pouco tempo Que ele colocou Ele falou Então eu vou ter disponível Os farol A grade Então o conjunto inteiro aqui A gente vai mudar também A frente dela Não, vai ficar bonito Vai ficar muito bonito Devagarinho Vocês vão acompanhando aí Tem mais esse ano ainda aí Tem mais esse ano aí Pra frente Pra não ir mexendo nela Acho que é isso aí Que eu já falei pra vocês, né? A caçamba eu fiquei na dúvida Pois aí Vocês falam no comentário O que vocês acham Se eu coloco ela Da original Né? Que ela é um pouquinho Mais comprida Ou coloco da alongada Que não sei não Eu tô até de vontade De não mexer galera Que ela ficou um tamanho legal Sabe? Depende do lugar Que a gente vai virar Manobrar Deixa eu ir mais longe Pra vocês verem aqui, ó Sabe? Eu gostei o tamanho dela Tá vendo? Ficou um tamanho Legal Tá vendo? Não sei É assim É só pra ficar um pouco Mais original Né? Pra colocar a caçamba E é pouca coisa Não sei Na hora ela decide Então galera Acho que é isso aí Mostrar a plaquinha nossa Aqui pra vocês Entrarem em contato Né? Se vocês quiserem alguma coisa Aí Falei de motor Acho que eu falei De tudo dela Né? Alguém quiser alguma coisa Eu vou tirar as medidas Dessa aqui Vou tirar a medida Da outra Que eu falei pra você Vou ver se eu faço Eu já fiz uma Da original Né? Da original dela Mesmo Eu fiz Já tem a medida Vou fazer essa Da tropical Agora Né? Que é Um pouquinho mais curta E vou fazer também Da estendida Bom galera Acho que é isso aí mesmo Isso aí não tem mais novidade O resto é hidrobooster Mesma coisa Filtro de ar Mesma coisa Aqui Sol 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 é mais largo Aqui o Ai esqueci Não Da hélice do ventilador Aqui é Ai esqueci Não Deu um branco Agora Aqui o hidrobooster Normal Fiação Aqui o reservatório De ar De óleo Desculpa Reservatório de óleo Direção hidráulica Mesma coisa Bombinha de vácuo Né? Bombinha de vácuo Enfim É isso aí galera Acho que não tem muita novidade Dessa caminhonete não Mas acompanha aí Acompanha aí O estrivo Quem quiser pra comprar também Falei pra vocês aqui Vai tá o estrivo aqui pra vender O cliente colocou Aqui ele gastou uma grande Nessa aqui Tá vendo? Olha lá É novinho Mostra a plaquinha O telefone Quem quiser entrar em contato Tá acabando já Essa daqui Nossa plaquinha Cadê a plaquinha de madeira? Onde tá a plaquinha? Onde tá a plaquinha? Então tá aqui Ué 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 Nossa senhora Serviçada Vai apurando E nós vamos Vamos fazendo aqui galera Deixa eu achar minha plaquinha Aqui Aí Isso Os contatos Entrar pelo whatsapp Que a gente conversa Beleza galera? Então já dá aquele like caprichado Com a chapinha nossa Que sempre nós faz alguma coisinha aqui né Já dá aquele like caprichado Compartilha e se inscreva no canal Beleza galera? Valeu Fui